Não importa o tamanho do teu problema. Pessoal, aprenda de uma vez por todas que nossos problemas são nossos maiores amigos. É no problema que a gente cresce. Se você está onde você está atualmente, se você chegou onde você está, graças a um problema que você passou. Um problema ainda serve como oportunidade de crescimento. Então, quando você estiver vivenciando um certo tipo de problema, por mais que seja doloroso, pare um pouco para poder pensar, cara, desse problema realmente vai vir uma oportunidade. Realmente vai vir um crescimento, vai vir um aprendizado. Eu posso até não estar observando agora, mas quando isso tudo passar, eu vou ser uma pessoa muito mais forte e vou ter muito mais conhecimento do que antes. Pessoal, tudo passa. Tudo passa. Nada fica para sempre. Tudo se renova. Tudo. A vida é um verdadeiro ciclo. Não existe estabilidade na vida. É um ciclo. Tudo é dinâmico. Mas para você ter essa tranquilidade perante essa adversidade, é importante que você entenda o que é o todo, o que é Jesus Cristo para você. Quando você entender que nada pode separar você do amor de Jesus Cristo, quando você entende que Ele morreu na cruz para poder te salvar e que nada pode separar você do amor dEle, e que você já está nos braços do Pai e tudo que você está vivenciando é graça dEle para o seu crescimento, para o seu bem, você anda na confiança e na tranquilidade. E essa confiança e essa tranquilidade, mesmo perante uma adversidade, é extremamente poderosa para você crescer e realizar os seus desejos e resolver o seu problema. Todo problema tem solução. Ah, meu problema é doença. Toda doença tem cura. Se não tivesse cura, Deus seria um ser pequeno e limitado. E isso sabemos que não é verdade.